Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje são dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Vamos ver a República Brasileira está em frangalhos. Quem facilitou a vandalização do dia 8 em Brasília? E o PT quer a presidência e a relatoria da CPMI para apurar os atos de vandalismo. Meus amigos, o fim da República, a nossa democracia está realmente em frangalhos por omissão do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele não se importa com as suas obrigações de presidente do Congresso e não cumpre o regimento interno, não cumpre a Constituição e não cumpre a sua própria palavra. Ele diz uma coisa e faz outra. Então, durante essa transição e os últimos 110 dias do governo, não foram poucos os ataques à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, promovido pelo STF, pelo TSE e pelo senhor Alexandre de Moraes. Mas, no entanto, o Senado e a Câmara se tornaram cúmplices porque não fizeram nada. Estão vendo a destruição da República e da democracia do Brasil e ficam assistindo de camarote. Nos últimos tempos, a gente sabe que foram abertos vários inquéritos ilegais, onde os próprios advogados nem tinham acesso aos autos, prisão de pessoas sem crime previsto na lei penal, sem julgamento, destruição de liberdades fundamentais, destruição do devido processo legal, desmoralização do próprio STF e das demais instituições, como a Presidência da República e o Parlamento, e as coisas ficaram nesse pé. Então, meus amigos, só para incrementar, nós vamos ver que o vandalismo que aconteceu lá no Congresso e no Palácio do Planalto foi filmado e o presidente do PT, o Barba, disse que fará uma grande reformulação nas Forças Armadas. Ele ficou muito bravo após se sentir traído no episódio do vazamento do vídeo, onde mostra a presença do ex-ministro Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto, que é um general da confiança do Lule. Então, ele disse que há aliados militares que vazou o vídeo, que a intenção, por parte das Forças Armadas, seria desestabilizar o governo, coisas assim. E ele declarou que eram os militares, ofendeu os militares, chamou os militares de golpistas. Segundo o ministro do governo, um ministro que trata da comunicação, o Lula perdeu a paciência na quarta-feira, dia 19, agora, e ele avisou que não será mais complacente com quem for golpista, e que se eles querem guerra, eles vão ter guerra, ele falou, e não vai ter golpe, diz ele, porque eu sou o presidente da República. E disse mais, que a segurança nacional contra os inimigos internos e externos, eu perguntaria, como é que fica a segurança nacional, se as Forças Armadas estão sendo atacadas pelo próprio chefe? E a prisão do general? Quinta-feira, dia 20, agora, 32 deputados e dois senadores, através de uma petição de notícia crime, a PGR, pediram a prisão do ex-ministro do gabinete de segurança institucional, do governo Lula, o general Marco Gonçalves Dias. Então, os deputados ali, que fazem oposição, solicitaram a quebra de sigilo bancário e telefônico, não, perdão, sigilo telefônico e telemático do general, que é as mensagens, né, e que por ele ter sido suspeito, assim, de omissão e de colaborar com a invasão dos vandos lá no Palácio do dia 8 de janeiro. Então, aquelas imagens ali que envolvem o general são graves, gravíssimas, e precisam ser investigadas, porque inocentes foram presos, e ainda estão presos, enquanto possíveis culpados pelo vandalismo, e estão por aí soltos, leves e livres, né. E a CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro, e a justiça, vão mostrar quem eram esses infiltrados, quem mandou, quem pagou, quem financiou, etc. Mas o PT já correu na frente, e era contra a CPMI, e agora é a favor. Em atitude totalitária e ditatorial, a base aliada do governo, que é composto pelos petistas, é que era a relatoria, que era a presidência da CPMI. E a maioria dos membros, que tem que ser petistas, para comporem a comissão. Então, o presidente do PT, a deputada Glaise Hoffman, e o seu namorado, o deputado Lindeberg Farias, eles estão encabeçando essa proposta, para aparelhar essa CPMI, e tentar, certo, sabotar, fazer alguma coisa, para que a investigação não saia. Não ande. Na quinta-feira, dia 20, o vice-líder do governo do Congresso, que é o Lindeberg Farias, deputado, ele disse que o governo Lula, quer assumir a presidência e a relatoria da CPMI, dos atos do dia 8, e segundo ele, a presidência e a relatoria do colegiado, serão culpadas pelo globo governista, e não pelo autor que pediu a CPMI, que foi o deputado André Fernandes, que segundo ele, é investigado, lá por ter participado, ter participado dos eventos do dia 8. Então, o Lindeberg disse que a escolha dos membros da CPMI depende de acordo, e que o governo não aceita a presença do deputado André Fernandes na CPMI. Então, outra coisa, a extinção do GSI. O Lula antecipou, antes de ele fugir para Portugal, na viagem, que ele quis evitar essa crise política dos vídeos, e sugeriu a participação do governo no Badernaço, em 8 de janeiro, visando criminalizar a oposição, que são o pessoal da direita. Então, ele embarcou avaliando a ideia do ministro Flávio Dino, da justiça que deu a ele, de extinguir o GSI, à medida, lembra a velha piada, aquela do sofá, que para superar um flagrante comprometedor, se vende o sofá da sala. E a extinção do GSI prejudicaria o relacionamento do presidente, o contato do presidente, com os seus comandantes militares do exército. Além da segurança do chefe, do governo e da sua família, e da presidência, o GSI também cuida das relações do presidente com os chefes militares. E o Dino, ele vai ganhar muito mais poder, mas o governo do PT seria o único a dispensar a existência de um gabinete militar, e isso aí é uma coisa que não pega muito bem. Seria... Porque o gabinete militar, ele é a base do governo, ele é muito importante em qualquer democracia, em qualquer república. Bom, pessoal, esse Guarazinho, A Democracia do Lobo, é um jornalzinho que eu faço aí, que é impresso e distribuído online gratuitamente. É um panfleto que é um grito de alerta sobre assuntos de geopolítica, do Brasil e do mundo, sobre a soberania nacional, democracia, economia, justiça e segurança pública, que hoje é comandado pelo desgoverno com o monopetista aí. A situação é muito grave, a direita está lutando sozinha contra um aliado enorme, toda a esquerda, e o bloco sino-soviético, bolivarianismo, o Foro de São Paulo, a mídia, as oligarquias, e não pode contar mais com as forças armadas, porque cada dia mais eles demonstram, eles mostram a quem eles servem, o que eles fazem, eles querem derrotar o pessoal da direita, os conservadores. Então, pessoal, se você quiser receber o jornalzinho, vocês me mandem um e-mail ou o WhatsApp, que de segunda a sábado eu passo para vocês esse jornalzinho Guarazinho. Bom, quero indicar um livro para vocês aí, Ponerologia e Psicopatas do Poder, esse livro aqui, escrito pelo doutor Andrei Lobazensky, que é um polonês, ele fez uma tese, um estudo, e diz que as pessoas que são de esquerda, ou que assumem o poder, eles são realmente psicopatas, e ele demonstra isso aqui. É uma coisa terrível, mas esse livro vocês podem encontrar até em PDF, e é muito interessante para conhecimento. E vou deixar também um filme para vocês, muito bom aí, o nome do filme é Eleições do Fim do Mundo, é um documentário, é feito por um canal estrangeiro, mas vou deixar o link ali na descrição, é só copiar ele e colocar na barra do Google, vocês já vão entrar direto no documentário. É sobre as eleições do Brasil de 2022, e todas as implicações e financiamentos da esquerda que participaram desse pleito, e aquela história do código-fonte que jamais apareceu e nunca vai aparecer, e quem é que manipulou tudo, e o povo brasileiro tem que ficar bem quietinho, não pode se manifestar mais em nada. Pessoal, a situação é muito grave, peço a todos que se inscrevam no meu canal, César Ramos Extra Rocks, vejam esse jornalzinho, que é um resumo de tudo que eu falo nos meus videozinhos aqui, e deixo aqui uma frase do George Orwell, 1984, que diz assim, quem domina o passado domina o futuro, quem domina o presente domina o passado. Então, por isso que eles tentam mudar a história, que é para as novas gerações não saber o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã, que a gente já sabe muito bem. Um bom feriado a todos e até amanhã.